Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Vamos perguntar, velho, o top 5 do Vini, mano. Ah, a máscara. A gente esquece aí do top 5, que é importante, né? Top 5. Qual que é o top 5 da história e da atualidade pra você, assim? Mano, tipo assim, mano, eu não fico, tipo, catalogando muito não, tá ligado? Porque eu curto assistir todo mundo, assim. E eu acho que, tipo, cada um tem um momento, pá. Mas eu tenho, tipo, meus MCs, os MCs que eu, tipo assim, prefiro, que eu gosto de assistir pra caramba. Pode ser assim? Eu acho que é até mais da hora. Pode, pode, pode. Porque, tipo, se você for falar, por exemplo, da atualidade, mano, é os que você já sabe, tá ligado? E o da história. É o da história também. Eu acho o Coel muito foda. O Douglas Jim também muito foda. MC não tem como. Então, tipo assim, é óbvio. Vai ser o clichêzão, né? Vai ser o clichê, todo mundo vai falar. Mas eu, tipo, então eu vou falar os que eu curto assistir rimar, independente de nível, de estilo de rima, tá ligado? É isso. Mano, o primeiro que eu, MC, que eu curto assistir rimar bastante, é o Basque, mano. Em primeiro. Irado. Faz muito tempo já. Por causa que eu acho o estilo de rima dele muito diferente, mano. Ele é meio, tipo, parece que ele rima meio foda-se, assim. Meio um deboche, mas não é debochando. Parece que ele só tá zoando. Não sei explicar. Acho muito foda assistir as rimas do Basque. Assistir, tipo assim, uma batalha, tipo assim, de nível. Um cara foda mesmo, assim, pra pegar inspiração. Pra pegar, assim, tipo, caraca, que ideia monstra. É o Big Mike. Pra mim, tipo assim, você vê, né, mano? Tipo assim, igual você falou, tipo, esquema de construção dele, tá ligado? Como ele pensa na zima e tudo mais. A ideia de ele pegar uma coisa do primeiro round. Lembrar e fazer no segundo. Repetir a mesma frase e tal. Muito foda. Pra rima inteligente, mano. Tipo, trocadilho, multisilábico. Eu curto bastante o Apolo. O Apolo manda umas rimas muito massas, tá ligado? Mas, tipo, umas referências muito monstra. Acho da hora. Umas metáforas, umas paradas assim. Acho muito da hora, tá ligado? Pra gastação, eu acho o Mike foda. Tipo, não tem muito de gastação hoje em dia, né, também. Você é o único, eu acho. O Mike, eu acho massa. Por causa das coisas que ele fala, eu acho engraçado, tá ligado? Que nem que ele, tipo, ele falou, mano, tipo, vendedor de NFT. Tipo, achei esse bagulho muito específico, tá ligado? Tipo, umas três pessoas gritou, mas eu achei muito engraçado, muito bom. Então, tipo, eu assistindo aquilo, na verdade, eu na hora ouvindo, eu achei foda, tá ligado? Então, eu acho bom pra caramba, saca? E, mano, agora, o MC também. Que eu acho que, tipo, vai chegar num nível absurdo e pá. E que é tipo o Big Mike, tá ligado? Que é o que, tipo assim, eu acredito que pode ganhar o Nacional e tudo mais. É o Nel, mano. Não é muito... Você é louco, mano? Ele é outro nível, mano. Não tem como. Eu fiquei felizão também, inclusive, que ontem ele chegou em mim, né? Ele falou, caraca, você rimou muito hoje, pá, não sei o quê. Eu vi tu rimando aquela vez lá comigo, lá. Você não tava tão bem, pá. Que era na live aquela vez, né? Ele ganhou de mim 2x0, mano. Falou, mano, rimou tal. Mas hoje, mano, você parecia um pendrive, pá, soltando várias umas atrás da outra. Você tava pegando a vibe, entregando a rima bem. Parabéns, mano. É nóis. Eu fiquei mó felizão, mano. Então, é isso aí, mano. É os cinco que eu curto mais hoje de assistir, tá ligado? Bravo, mano. Esses são top 5 fortíssimos. É, tirando o Mike, né, Bob? O Mike é bom na gastação. O Mikezinho, assim, agora você falou, só tem ele que faz gastação. Então, MC, se você quer crescer na vida... Não, o Saboa faz, né? É, mas o do Mike... É, o Saboa é mais ou menos. Se você quer... Vai pra ideologia, tá disputado. Vai pra... Pra outra área, tá disputado. Vai pra gastação, ó. Você pode ganhar desse cara aqui, ó. Você é melhor que ele, ó. Suave. Entre nesse ramo, ó. Seja... Seja você, o MC de gastação. Faz um curso, Mike. Não deixa eu morrer. Como fazer rima de gastação? Vamos fazer um curso. Você é louco. Mas isso aí é porque as batalhas de Itapé Vindo tá funcionando ainda. Porque o que tinha é de MC de gastação. Eu era de gastação, lembra? No começo, aloprando todo mundo, mano. Nossa, os caras tudo, mano. Juninho... Juninho é da hora, mano. Vários moleques, mano. Vários moleques, tá... Ia ser o futuro da gastação, aí. Mas aí, se pá, vai voltar, não vai? Itapé Vindo vai voltar com força aí? Vai. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessing for me, my success has only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check.